A gente fala agora de escola, de reforma, porque as aulas da rede municipal de ensino em Três Lagoas já retornaram há uma semana em quase todas as unidades de ensino. Isso porque, gente, na escola, a irmã Sheila, por motivos de transtornos ali que abalaram a estrutura do local, precisou ser adotadas algumas medidas temporárias para conter danos. Por isso que as aulas ali não começaram no mesmo dia que as aulas nas demais unidades escolares. A gente entende um pouco melhor agora na reportagem do Emerson William. Os alunos da escola municipal Irmã Sheila, no bairro Interlagos, em Três Lagoas, estão enfrentando adversidades neste período de retorno às aulas. No início do mês, uma forte chuva danificou parte da estrutura do prédio da unidade. Oito das 16 salas de aula e outros espaços foram comprometidos, como detalhe a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito. Nós reforçamos os caibros, madeiramento antigo, também o forro, alguma parte elétrica que danificou por conta da chuva. E também trocamos a caixa d'água, já aproveitamos para trocar, porque com o índice de calor que nós tivemos, geralmente as caixas d'água, elas tendem a trincar, por conta, isso aconteceu até na minha residência. E já trocou, já previamente, ela não estava danificada ainda, mas a gente já trocou, colocamos uma nova. E também trocamos, vamos trocar, trocamos já essa parte, todo o telhado, colocamos um outro telhado e vamos deixar ela de uniforme. A cozinha também deve ser reformada e todas as salas passarão por novas pinturas. Itens como mesas, cadeiras, armários e televisores não foram danificados, de acordo com a secretária. Apesar das obras serem iniciadas logo após os danos causados pelas chuvas, elas ainda não foram concluídas antes da volta às aulas, no dia 15 de fevereiro. Por esse motivo, a pasta precisou adotar um modelo de revezamento de turmas, como explica a secretária. Enquanto nós temos um grupo presencialmente, os outros estão remotamente realizando as atividades que os próprios professores, professores daquela determinada sala elaboraram e também estão de plantão, durante o período da aula. Então, no horário da aula, o professor está ali de plantão com os alunos para tirar dúvidas, tanto que os pais tenham, ou também os seus alunos. O cronograma já foi entregue aos pais e responsáveis pelos alunos da unidade. A secretária também já realizou uma reunião para esclarecer dúvidas sobre a medida temporária. Aos alunos que não conseguirem acompanhar o calendário, será disponibilizado um reforço escolar no período contraturno, quando as atividades na escola estiverem normalizadas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as obras na Escola Municipal Irmã Sheila devem ser entregues até o dia 19 de março, mas há possibilidade de atraso devido ao período de chuvas, fator este que deve ser observado atentamente pela pasta. A secretaria afirma que está adotando todas as medidas de segurança para que as crianças não ultrapassem o perímetro de obras. As refeições estão sendo consumidas dentro das salas de aula, enquanto o período do recreio está sendo executado normalmente. Quando tomamos todas as precauções, inclusive tem um tapume, que divide onde está sendo realizada agora a obra e onde estão as crianças. Antes de adotar a medida, a pasta afirma que outras alternativas foram estudadas, como a transferência de alunos para outras unidades, mas que a solução atual foi a mais apreciada. Porém, ia ficar inviável para os pais, porque nós não temos nenhuma unidade que abarcaria 700 alunos que nem tem a Irmã Sheila. Chegamos a pensar até em colocar só a educação infantil na Interlagos, mas não tinha. Nós temos acho que 50, quase 60 alunos e nós tínhamos só 36 vagas ali. Então ficaria uma turma e outra não, em outra unidade. Isso não ficou legal. Então o voto foi para que permanecesse dessa forma menos traumática possível para os pais e as crianças. O prédio onde está localizado a escola Irmã Sheila é alugado, sendo propriedade do Instituto de Longa Permanência Eurípides Barzanufo, que fica logo ao lado. Mas a secretária já antecipa que está estudando a viabilização de um local próprio da prefeitura para a transferência da unidade. Mas já está no planejamento, assim como o Júlio Colino. O Júlio Colino nós já adquirimos o terreno, está finalizando o projeto para ter início a nova escola Júlio Colino. A mesma coisa está previsto, inclusive em PPA, a construção da nova escola Irmã Sheila. Você acha que começa, pelo menos começa, esse ano ou vai ficar para a próxima gestão? Acredito que ficará para o próximo gestor. Atualmente, a escola municipal Irmã Sheila comporta uma média de 750 alunos, com turmas do ensino básico ao fundamental.